Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Se tem uma coisa que tá sendo comentada pra cacete na internet ultimamente, é a facilidade do Ni No Kuni 2. Embora seja um jogo japonês e bem desconhecido, e provavelmente você nunca ouviu falar, ainda mais se você é um jogador fora desses padrões, Ni No Kuni é um jogo de RPG japonês que chegou aí recentemente lançado e já foi ofuscado, principalmente no mercado brasileiro. São mais esquecidos até que Fat Family, eu não sei porque eu fiz essa comparação e não tem muito sentido. Falta que eu joguei o jogo e o jogo realmente ele é muito simples e muito fácil, ele tem todos os seus brilhos, mas a facilidade é um ponto que deve ser claramente observado. Pra quem jogou no Ni No Kuni 1, parece que quando você saia no mapa, você saia de um gangbang com uns 5 negões, porque você sossegava, matava 3 bichinhos e já estava super ferrado. Sim, os monstros do mapa do Ni No Kuni 1 eram realmente muito complicados. Em Ni No Kuni 2, parece que você passou por um softcore bem tranquilo. Depois de enfrentar a batalha inicial que você acha que parece até um tipo de tutorial, você sai no mundo e seu boneco vira uma massinha de modelar cabeçuda. E lá você é apresentado totalmente para o jogo onde você enfrenta os queridinhos bichinhos do game. O jogo ele é muito um passeio no parque, na verdade é um passeio do parque no Rio de Janeiro, onde você passeia, tem alguns caras ali armados, mas tudo bem. O jogo ele tem uma jogabilidade muito bonita, muito legal. Agora o jogo virou uma espécie de action RPG, onde você não precisava antigamente, quando um fica rodeando o mapa, pegou um maratonista esperando a sua fada jogar a merda de uma poçãozinha de mana pra você conseguir soltar alguma merdinha de magia pra dar quase dano nenhum. Aqui a sua mana acaba sendo regenerada a cada ataque, então você tem mana aí pra dar e vender, né mano? Mano, essa piada foi ruim, nossa, meu canal é uma merda. Agora você consegue fazer tudo muito mais rápido e de forma muito mais simples. É um combate muito divertido e muito fofinho, mas que infelizmente é mal explorado por causa da linda e bela falta de dificuldade do game. Hoje os jogos são lançados no nível fácil, médio e difícil, e geralmente tem um nível a mais que serve pra aqueles caras que compram os 50 controles pra ficar quebrando de raiva. Embora muitos jogos hoje mantenham apenas um nível de dificuldade bem balanceado, Ni No Kuni parece que ele mantém um nível de balanceamento único tendendo pro fácil. Em nenhum momento eu morri pra nenhum maldito chefe daquele jogo, por mais que eu quase tentasse, porque eu realmente sou ruim. Pelo menos tem um chefe igualzinho a Kuka. Mas tudo bem, embora Ni No Kuni seja bem fácil, pra Nanko mandar a distribuidora do jogo, o jogo realmente tem um ponto muito difícil. E o ponto mais difícil foi colocar as legendas em PT-BR. Obrigado, Nanko, pelo bom apoio. Se o jogo já era esquecido lá fora, imagina aqui no Brasil quando não se tem legenda PT-BR. Um país que não sabe a diferença de mais com I nem mais com S. E quando falo da dificuldade, eu realmente não estou exagerando dela, ok? Tudo bem que eu sou um jogador nato aí de Dark Souls, embora eu seja muito ruim nesse jogo. O Ni No Kuni realmente, ele é muito fácil. Eu não morri em nenhum chefe do jogo e praticamente não morri em nenhum inimigo. Claro que tem os seus desafios, que são os inimigos que eu chamo inimigos super saiyajins, que estão com aquela aura negra ao redor. Que realmente aqueles ali são difíceis, porém, eles são totalmente opcionais. Então, basicamente, Ni No Kuni é um modo história que você vai seguir matar alguns bichinhos andando no mapa ali no modo cabeçudo, no modo chibi, e vai realizar algumas quests meio capenga para alguns inimigos. Entretanto, a história é bem divertida de se curtir e é um jogo bem gostoso de se jogar. E eu falo que ele é bem gostoso de se jogar, porque no Ni No Kuni 1 você, como eu disse, você ficava ferrado bem cedo. Você enfrentava alguns bichinhos e você já estava realmente na merda. Agora não, você tem mais liberdade de explorar o mapa de uma forma mais tranquila e amigável. Porém, custava colocar um modozinho de dificuldade? Não, deixa opcional isso aí, né? E para vocês acharem que eu estou realmente exagerando na dificuldade, eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu coloquei o meu filho de 4 anos para jogar. Tudo bem que meu filho é criado de um modo bem legal, né? Ele já está acostumado ali desde os 3 anos a jogar um pouquinho de Dark Souls, ver como é que é a vida, como a vida vai, né? Que a vida não é nada daquilo que a gente espera. Eu coloquei ele para jogar Ni No Kuni 2 e matar um monstro, que é um monstro maiorzinho ali no mapa. Você vê aquele monstrão com cara de mal ali, maior que os outros. Meu Deus, aquilo vai ser difícil. E eu coloquei meu filho para enfrentar aquele bicho. E esse daí é o resultado que vocês vão ficar vendo aí agora na tela, essa cara é linda e maravilhosa. Ele tranquilamente matou todos os monstros de uma forma apenas apertando praticamente o quadrado. Então isso aí para vocês verem que eu não estou exagerando. E a maioria dos jogos que você preza pela dificuldade, você vê muita tela de game over aqui, você vai cansar de ver a tela de vitória na tela. Vitória, vitória e vitória. Claro que isso não anula o fato do jogo ser bom. Como eu disse, o jogo é muito bom e muito legal, principalmente para você amante de RPG. Mas se você é aquele jogador hardcore que gosta de ficar 50 horas tentando matar a mesma merda de inimigo para apenas sentir aquele prazer gostoso dentro do seu estômago, você não vai gostar muito desse jogo. Mas ainda talvez você se divirta. E com isso, eu deixo aqui o Passeio no Parque 2, digo, Ninokuni 2. Para vocês, a minha dica, testem o jogo, o jogo vale a pena. E com isso, eu falei aqui sobre a dificuldade do Passeio no Parque 2, no Ninokuni 2. E deixe o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Até o próximo vídeo e tchau. E tchau.